Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui, para mais um vídeo, vídeo de hoje. Quero mostrar mais uma turminha de netos aqui, outros netos, né? A Sofia, fala oi pessoal, Sofia. Oi, pessoal. A Teté, a Stephanie. Oi, pessoal. A Gabi, a Gabriela. E o seu Reginaldo aqui, fazendo o café da tarde, né? Olha lá. Mais uma vez aqui no cafezinho da tarde. Alô, pessoal, e aí, Reginaldo. Já, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Estamos aqui no cafezinho da tarde. Antes de tomar o cafezinho com nós, vem cá que nós bebemos já. Tá bom, pessoal? Estamos aqui aguardando. É, ele vai fazer o café aqui para os pedreiros, né, pessoal? E eu vou levar vocês lá nos pedreiros, lá, para vocês verem como é que está ficando lá. A Gabriela aqui trouxe três. Três, é... Ela mora com a mãe, né? Mas, algumas vezes, vem ficar aqui com o papai dela, né? Que... O papai dela não vive com a mamãe dela. E ela vem sempre ficar com a vovó e com o papai. E ela trouxe aqui, ó. É leite condensado. Diz que é para a vovó fazer um vídeo. Para mandar para o canal. Com ela, fazendo esse pudim. Né, pessoal? Vou tentar fazer esse pudim aí com ela. Né, Gabi? Ela está com o desejo de fazer o pudim. Além de comer, ela quer mostrar para o pessoal que ela ajuda a vovó a fazer um pudim. Então, vamos lá. Vamos lá. O Eginal está aqui fazendo café para os pedreiros, né, Eginal? Esquentar. Esquentar o fígado. É. Aquele que faz café. Eu não sei muito fazer café. Então, ele é quem faz essa parte aqui em casa. Aí, ele... Mas se fosse, ó, fofinha, ia ficar sem café, hein? E o pior que eu fico mesmo, viu, pessoal? Porque eu não sei fazer. O meu café não presta. E eu fiz esses dias. Ele teve que sair. Aí, eu fiz para o pedreiro. O pedreiro não achou muito bom, não. Ah, o meu café é uma gavilha. Melhor do que bom? Bom, ótimo, pessoal. Ó, bem aqui provado o meu café para vocês verem. É. Café de primeira mesmo, hein? Então, tá bom, pessoal. Vou lá levar vocês, que o pedreiro está lá no banheiro. E eu vou levar para mostrar para vocês como que está ficando lá o banheiro. Nós estamos aqui na parte de baixo, né? Ali tem os pedreiros ali também no vizinho. Está rebocando lá para ele. E eu vou subir aqui, viu? E levar vocês comigo. Lá para vocês verem como é que está ficando o banheiro, né? Quero mostrar. Faço questão de mostrar. As criançadas continuam vindo aqui, né? A Gabi e a Sofia. Tá, sobe lá, Sofia. A Sofia, ela quase... Mas a Gabi quase não vem aqui, né? Só fim de semana que o pai dela passa para pegar... Para morar... Para vir ficar aqui com a gente também, né? Duas vezes só. Mas elas vão estar aqui com a gente. Bora lá. Vou lá mostrar para ver como é que está ficando. Mantero. Estou levando o pessoal aí para ver o banheiro. Boa tarde, tudo bom? Está bom. A obra está indo. Vou aqui mostrar. Aqui tem o ajudante dele. É o Cristiano. Bom. Bom. Falou oi pessoal aí, Cristiano. Você pode aparecer no YouTube? Posso. Então, tá bom. Tem como eu entrar aí para mostrar aí? Segura aí. Então, pessoal, ele está segurando aqui, né? Olha lá, pessoal. Como que está ficando aqui, ó. Ó. Ele está... Terminando esse aqui. Olha lá. Ele está colocando. Vim aqui agora. O Cristiano está até aqui no sufoco. Coitado. Segurando essa peça aqui, ó. Mas eu achei que ficou bacana, né? Mostrado aqui para vocês verem, ó. Combinou bem o fundo ali, né? Com o revestimento aqui, ó. Olha como ficou bacana aí, ó. E é isso. Mostrando para vocês aqui. Obrigada. Vem, Cristiano. Obrigada. Mostrar o outro aqui que já está no começo também. Pode passar, seu pedreiro. Obrigado. Aqui, ó. Esse aqui é o... Lá é o banheiro da suíte. Esse aqui é o banheiro... É o lavabo, né? Social. Então, esse aqui já não... Está colocando aqui já, ó. Colocou a válvula nova. E esse aqui é o fundo, ó. Com o revestimento aqui, ó. Está vendo? Eu achei que o de lá combinou mais, ó. Esse aqui não combinou muito com esse aqui, não. Achei que o de lá pegou melhor. Está vendo? Mas eu gostei dessa folhagem, né? Folhagem bem bonita. Não achei feia, não. O que vocês acharam aí, pessoal? Deixem no comentário aí. Qual que vocês acharam melhor? Esse? Essa folhagem? Ou do outro banheiro? É isso. Só para mostrar para vocês que já está aqui... Bem em andamento já a obra. Tinha alguma coisa para me falar para vocês, né? Eu ia comentar com vocês que... Deu problema, mas deixa para lá. Já se resolveu tudo. Né? Para as crianças aqui no poço, ó. E é isso. Vou descer lá novamente para a cozinha. Minha cozinha caipira. Para ver lá. Tomar um cafezinho, né? Se o Reginaldo está lá terminando o café. E vamos lá. Olha o cheirinho do café, gente. Que delícia. Cheirinho do café. Olha lá, pessoal. Olha como que ele faz. Café é da hora. Que nem eu sempre mostro para vocês, ó. Ele espreme até o último, ó. Ele fala que café está caro. Né, Reginaldo? Claro. Café está caro. Tem que aproveitar até o último. Está vendo aí? Ah, pessoal. Deixa eu mostrar para vocês aqui. O repolho que eu ganhei aqui, ó. Olha o tamanho desse repolho, ó. Olha. Fala sério, ó. Olha o tamanho das folhas, ó. Muito bonito. Ganhei esse repolho. Esse é um repolho. Estou mostrando para o pessoal o repolho que eu ganhei. O fogão hoje está apagado, ó. Hoje não tem só louça ali em cima. Hoje nós não acender o fogo, não. Mas amanhã eu vou acender porque eu vou fazer o... O café. Café não, meu Deus do céu. É o pudim da Gabi e da Sofia. É que elas estão com o desejo desse pudim. E é isso, pessoal. Só fazendo um videozinho para vocês, para registrar. Mostrar como é que está aqui, como é que é nosso dia a dia, né? Olha lá. Fazendo café para os... A vovó está fazendo um vídeo aqui. Espera aí. A vovó está conversando com o pessoal. Só mostrando aqui o Reginaldo fazendo o cafézinho da tarde para os meninos, né? Para os pedreiros. Para os trabalhadores. E é isso. Reginaldo, fala aí, seu tchauzinho, se você levar o café para os meninos. Fala o tchau aí, pessoal. É isso aí, pessoal. Não esquece do joinha, os comentários aí, viu, pessoal? Nós estamos aqui na luta. E vamos sempre estar junto com vocês e vocês junto com nós, tá bom, pessoal? Então ficamos por aqui. Um abraço, Reginaldo, dando a lhe raci para todos vocês aí. Tchau, tchau e fui! É isso aí, pessoal. Fala tchau aí, pessoal, meninas. Tchau! Tchau! É isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau! 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 Tchau!